Quer ter a chance de ganhar um Steam Deck OLED? Pois é, a Instant Gaming vai estar fazendo um super giveaway que você não pode ficar de fora. A Instant Gaming é a nossa parceira oficial de jogos e gift cards, o link fica aí na descrição para vocês, sempre com os melhores preços e agora com essa possibilidade de você ganhar um Steam Deck OLED. Então entre, você tem até o dia 24 para poder entrar nessa promoção, o link estará aí na descrição, tanto o link para você estar adquirindo jogos e gift cards, quanto o do giveaway, então clica certinho no link que você quer e participe, não perca essa oportunidade. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e hoje temos Suzy Wolff contra a FIA, presidente da FIA sendo inocentado, e Adrian Newell em conversas avançadas com a Ferrari. Pois é, muita coisa interessante, mas antes eu tenho que fazer um agradecimento a vocês, porque muita gente mandou mensagem desejando melhoras para o meu avô, eu publiquei ontem nas redes sociais que estaria com o meu avô no hospital, por isso não poderia gravar, e ele, inclusive, eu acabei de receber a notícia de que ele recebeu o alta, ele ficou aí praticamente um mês internado devido a uma pneumonia, mas o veinho é duro na queda e está saindo hoje, então muito obrigado mesmo às mensagens de vocês, fico muito feliz, e mais uma vez, perdão por não ter tido o conteúdo ontem. Então o vídeo que seria de ontem vai estar saindo hoje, quinta-feira. Então sem mais enrolação, vamos ao que interessa. Suzy Wolff apresenta uma queixa criminal contra a FIA, isso após aquelas acusações que foram feitas no ano passado de que Suzy e Toto Wolff estariam trocando informações confidenciais, já que os dois trabalham no automobilismo, a Suzy inclusive trabalha mais diretamente com a FIA, vamos assim dizer, enquanto o marido dela, o Toto, é o chefe de equipe da Mercedes. Na época eu até falei para vocês que eu via isso muito mais como um ataque ao Toto Wolff do que a Suzy, querendo destabilizar a Mercedes, querendo tirar um pouco do poder político do Toto Wolff. Só que quem está entrando com essa ação é a Suzy Wolff, até porque ela está também entrando com uma ação falando que é uma questão das mulheres, de como as mulheres são tratadas no automobilismo. O Lewis Hamilton, por exemplo, prestou suporte e apoio à Suzy Wolff. Nós vamos ter que esperar os próximos capítulos porque foi tudo muito estranho mesmo. A FIA foi muito mal no comunicado que ela colocou no ano passado, eu falei isso para vocês naquela ocasião, que a FIA poderia ter passado panos quentes na situação e ter feito a investigação ali em paralelo sem causar esse alvoroço todo. Mas não, decidiu virar público, falar que tinham denunciado para a FIA e que aí que eles iam fazer uma investigação e depois todas as 10 equipes do GRID falaram não, a gente não denunciou nada para a FIA não. Então, para você ver como ficou feia a situação, mais uma polêmica com o presidente Mohamed Ben Sulaim, que inclusive foi inocentado na investigação feita pelo Comitê de Compliance, que agora eu esqueci o nome, é conformidade, né? Comitê de Conformidade da FIA sobre os dois casos que trouxemos recentemente para vocês. O primeiro é de uma possível interferência no Grande Prêmio da Arábia Saudita do ano passado para reverter uma penalidade ao Fernando Alonso após o término da corrida. Ele foi inocentado e também aquela acusação que foi feita de que ele teria buscado impedir o aval do Grande Prêmio de Las Vegas. Então, ele foi inocentado das duas acusações e é dito em comunicado oficial que foi feita uma investigação durante 30 dias, foram entrevistadas 11 testemunhas, as alegações e as evidências foram computadas, vamos assim dizer, e no final das contas não há nada que indique que o presidente da FIA teve algum tipo de participação naquilo em que ele foi acusado. Então, ele está oficialmente inocentado de qualquer irregularidade em relação às alegações de terem interferido, seja no Grande Prêmio da Arábia Saudita, seja no de Las Vegas, ambos em 2023. Ainda foi dito que o presidente participou de todo o processo, transparência e tudo mais durante as investigações. Então, é aquela coisa que fica sempre uma pulguinha atrás da orelha porque quem estava investigando o Mohamed Ben Sulaim era a FIA, né? Então, sempre fica aquela pulguinha atrás da orelha, mas eu não posso aqui afirmar para vocês que isso está sendo manipulado ou não, porque a gente sempre tem que partir do princípio de que está tudo certo e de que foi feito de forma correta mesmo. Mas que fica estranho, obviamente fica, então eu não ficaria surpreso se esse caso não tivesse um ponto final agora, assim como eu falei para vocês do Christian Horner quando saiu a primeira notícia falando, olha, eu não acho que é o ponto final agora não. Aí, depois começaram a sair mais notícias ainda. Então é isso, Mohamed Ben Sulaim inocentado das duas ao mesmo tempo em que a FIA começa a ter problemas, dores de cabeça com a Suzy Wolf. Agora vamos falar de Adranil e antes pedindo perdão aí pela possível barulheira atrás de fundo porque está tendo obra aqui perto de casa, então talvez você escute uma coisinha ou outra. E também para falar para vocês aqui, já que a gente vai entrar em Red Bull, da Paddock BR, a nossa parceira, claro, que tem as melhores camisetas da Fórmula 1. Já mostrei para vocês o nosso membro que ganhou a camiseta do mês de fevereiro. No final de março teremos outro vencedor. E com o cupom RessacF1 você tem desconto e frete grátis, camisetas 100% algodão de todas as equipes, pilotos, camisetas especiais de pilotos antigos também, pistas. Então dê uma olhada na Paddock BR, o link está aí na descrição, não perca essa oportunidade. Bom, agora vamos falar então de Adrian Newey. Isso porque saiu uma matéria no Build da Alemanha. O Build não é a fonte mais confiável que tem, mas também não é aquela que você fala que tudo que eles publicam é mentira, então sempre a gente fica nesse meio do caminho com o Build. A matéria fala sobre o caso Christian Horner, fala que o Horner seria demitido se o Mateschitz estivesse vivo, traz uma informação bem curiosa de que o Mateschitz queria que a Porsche adquirisse os 50% da Red Bull Racing e o Christian Horner aqui vetou, e aí o Mateschitz tinha ficado puto com o Christian Horner, mas como estava hospitalizado não teve ali muitas chances de fazer muita coisa, então algumas informações interessantes. Só que o parágrafo que chamou a atenção de todo mundo, o pessoal nas redes sociais comentando bastante, na gringa também comentando bastante, é o seguinte, Adrian Newey estaria com negociações já avançadas com a Ferrari. É basicamente isso que está escrito. Você ainda tem mais um detalhezinho ali do Newey falando que ele sempre sonhou em correr com, em trabalhar com Lewis Hamilton e com a Ferrari, então agora seria o momento ideal, já que Hamilton vai estar na Ferrari em 2025. Então, a grande notícia, vamos assim dizer entre aspas, a bomba do dia, seria essa, a Adrian Newey em conversações avançadas com a Ferrari. Como sempre digo para vocês aqui no canal, tenho um compromisso, já que eu comunico notícias para vocês, é de que isso é um rumor, ok? Trate como um rumor porque nós não temos confirmações de absolutamente nenhum lado. A única coisa que nós temos certeza aqui é que Adrian Newey e Max Verstappen estão sim na mira de outras equipes porque não param de sair notícias nesse sentido. E onde há fumaça, há fogo. Tenho já falado isso para vocês há algum tempo e eu acho que vocês já têm visto que realmente é assim que funciona. Tenho sempre alertado que muitas vezes é sim alguma coisa que está acontecendo nos bastidores. Então, eu não duvido que o Newey esteja nessa conversação com a Ferrari já avançada, não duvido mesmo, mas não posso afirmar que é confirmado porque precisamos tratar como um rumor, um rumor forte, mas um rumor, ok? Assim como possivelmente tem o interesse mesmo da Aranco, como trouxe recentemente aqui para vocês, assim como possivelmente tem interesse da Mercedes no Verstappen, enfim, muita coisa acontecendo nos bastidores da Fórmula 1 e nós vamos ter que esperar para ver o que se cumpre e o que não cumpre. É isso então, quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, todos os links que vocês precisam estão aí na descrição. Um grande abraço, valeu e falou!